Pela Série C, o Fortaleza perdeu para o ABC de Natal por 2 a 1 no estádio Maria Lamas Farak, o Frasqueirão, no último sábado. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Leandro Pissi, que agora ocupa a terceira colocação do Grupo A da Terceirona. Vindo de derrota para o Cuiabá, o bicampeão cearense queria a reabilitação diante do ABC de Natal e permanecer no G4. Já o alvinegro Papa Girimum queria tomar o lugar do Fortaleza e foi com pressão que os potiguares chegaram primeiro com o Nando recebendo o cruzamento e de cabeça colocar o ABC na frente do placar. Não demorou muito para o Fortaleza chegar ao empate com o Daniel Cebralense após uma cobrança de escanteio. O ABC tinha o apoio de sua torcida e nessa jogada entre o atacante Nando e o zagueiro Lima, o juiz viu falta do zagueiro e marcou o pênalti que Eri Velton defendeu. Na etapa final, o jogo continuou pegado com o alvinegro do Rio Grande do Norte pressionando o Fortaleza até marcar o segundo gol com Jones Carioca. Sem apelação para o goleiro Tricolor. E este foi o placar final. ABC 2, Fortaleza 0. Com o Tricolor caindo para a quarta colocação no Grupo A da Série C do Brasileiro. O próximo adversário do Fortaleza será o salgueiro do próximo final de semana na Arena Castelão.